Oi para todos, eu sou Daniel Curi, do Míster Charuto. Finalmente a gente vai ter a oportunidade de fazer o vídeo review de um charuto brasileiro. Espero que eu fique à altura do charuto, que o vídeo fique um vídeo legal. E eu sei que tem uma certa expectativa pelos comentários, pela quantidade de votos e tudo mais. E eu queria começar, antes de falar, vocês já viram qual que é o charuto, né, claro, no thumbnail, mas antes de dar as especificações dele, eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo pela participação, pelo apoio, pelas sugestões principalmente, sugestões pedindo para seguir por esse caminho ou por aquele. E na verdade, eu não estou 100% certo, mas eu já tenho uma boa indicação do que eu vou fazer no vídeo da semana que vem, que vai ser o vídeo do charuto mais citado. Eu compartilho com vocês como que será um terceiro vídeo ou um quarto, não sei, como que nós vamos finalizar ou dar andamento para essa série de charutos brasileiros. Eu tive algumas sugestões muito interessantes mesmo, porque eu achei o seguinte, o que me convenceu foram que essas sugestões sempre, as mais legais, as que mais me tocaram, né, foram as que me fizeram entender que não faz sentido simplesmente abandonar sete charutos, as informações sobre sete charutos e me deter só em dois. Isso realmente foi um engano meu, uma coisa que eu não percebi logo de cara, e o que as pessoas falaram comigo me levou a reconsiderar isso. Mas eu também, por outro lado, não quero fazer review dos nove charutos. Então, aí que está o ponto que eu estou querendo achar uma solução na linguagem de vídeo que cubra as duas ideias. Então, vamos lá, vamos tratar do nosso charuto de hoje. É o Alonso Menendez Del Patron. Ele é um charuto 5x50, um típico robusto, com um wrapper cubra. O binder dele é um binder mata fina, e o filler é composto de dois fumos, um mata fina também e um mata fina norte. Essas foram as informações que eu consegui a respeito deste blend. Vou falar um pouco sobre isso também mais adiante. Mas vamos lá, vamos começar pelo aspecto visual dele, pelo wrapper. É um wrapper áspero. Ele tem uma aspereza de lixa, de lixar madeira ou lixar qualquer superfície que precise de acabamento, mas bem fino, é muito agradável. Eu gosto muito dessa textura. Seria um micro tooth que teriam aqui, que dão essa textura para o wrapper. É um wrapper bonito, não, e ele é oleoso também ao mesmo tempo. Isso aqui eu achei legal. Ele é oleoso ao tato. Por causa dessa textura de papel de lixa, ele perde um pouco o brilho. É um tipo de superfície que não reflete muito bem a luz, apesar dele ser ao toque, ele ser oleoso. Eu reparei também que a folha usada no wrapper, ela varia de cor. Vocês podem ver nas fotos, já devem ter mostrado, vou mostrando. Ela varia de cor. No terço final do charuto, é uma folha que tem a extremidade dela de cor diferente, nada que comprometa ou que vá depor contra o charuto, de forma nenhuma. Uma coisa que me chamou a atenção também é que a cabeça eu achei um pouco reta demais. Mas aí já não sei se vai afetar na construção também, só estou notando, sendo até um pouco mais criterioso por causa dessa expectativa. Estou até meio nervoso de fazer um vídeo charuto brasileiro. A band eu gostei muito das cores, mas no design, até que o logo Alonso Menendez, assim, eu achei tudo concentra nas letras, achei bonito. Só o nome Del Patron que eu achei que ficou um pouco deslocado, é uma coisa intencional, obviamente não é nenhum descuido, mas é uma preferência só. A parte de trás tem umas ondas também, bacana. Mas as cores me agradaram, foi o que mais me agradou. O cheiro, né? Vamos ver. Olha, eu sinto um cheiro claro de couro, que eu adoro. Sinto um cheiro no pé, um pouquinho de pimenta, bem leve e doce também. É um couro e é adocicado esse couro. Agora me chamou a atenção a solidez do charuto. Ele é um sólido como pedra. Vamos ver se isso vai atrapalhar ou não o fluxo, a performance dele. E aqui também, essa cabeça tão achatada, não é uma coisa que eu estou muito acostumado aqui. O ombro é bem rombudo, né? Uma curvatura bem suave e que acompanha o tempo todo e depois declina. Ela acende e descende, tornando a parte mais alta também com curvatura. Aqui não. Ela tem a curvatura, fica um platô reto e depois tem a curvatura descendo. Vamos ver. E isso certamente no corte do Perfect Cutter vai fazer um corte mais fundo do que eu gostaria. Então eu vou tentar não encostar totalmente o charuto aqui. Acho que ficou legal, acho que eu consegui. Mantendo o ombro, né? A curvatura do ombro. O fluxo parece ser legal. Não está nem um pouco apertado. Para a gente não entrar naquela história que o charuto cubano tem um fluxo para alguns aberto, para alguns bom ou para outros fechado. E o charuto não cubano tem, mesma coisa para alguns, um fluxo legal e para outros um fluxo super aberto. Eu acho essa discussão, acho essas posições meio sem sentido. Nenhum é aberto, nenhum é fechado. Cada um é de um jeito. Não tem bom ou ruim. E esse aqui, eu colocaria ele como um fluxo sem acender o charuto. Ótimo. Então vamos lá. Hum. Fluxo excelente. Ah, o sabor... A presença muito leve, não é nem o sabor. É uma presença leve da fumaça. Não tem textura, não tem pimenta nenhuma. Hum. Eu fiz, não sei se vocês perceberam, um retro-rail com muita fumaça. Porque ele é tão suave, que na fumaça, aquela quantidade de fumaça, super tranquilo, super agradável de soltar a fumaça. Sem nenhuma agressividade, sem nenhuma pimenta, sem nada que acontece quando a gente passa fumaça, uma quantidade maior de fumaça, pelas vias nasais, e a gente sente aquela agressividade que arde, que dói. Nada disso. Super suave. Um sabor, lá no fundo, bem, bem suave, de um pouco... Eu vou chamar de madeira, isso que eu estou sentindo. Mas ele tem uma... Ah, deixa eu ver. Deixa eu puxar aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um nome para isso. O sabor que eu estou sentindo é madeira. Não estou sentindo de couro, infelizmente. Gostaria muito de estar sentindo. Eu acho que ele tem uma... É como se fosse um tostado de... Sabe quando a gente sente um cheiro de algo que está queimando, principalmente quando é vegetal? Quem já sentiu o cheiro? A gente sente muito isso em estrada no Brasil. Eu me lembro de sentir isso. Então, é um cheiro de madeira com esse sabor que fica no fundo de folha queimada, de vegetal queimado. Nada... E pouco doce também. Tem uma doçura, sim, que estava no draw. Agora que eu estou percebendo. Mas vamos lá, vamos deixar ele queimar um pouco mais e ver se essa madeira e a doçura recebem algum outro sabor para se prolongar pela fumada toda. 15 minutos fumando, mais ou menos. E sem problema nenhum, a queima está super legal. Não é absolutamente perfeita, mas sem nenhuma... Vocês podem ver na foto aí, sem nenhum... Não está comprometendo em nada. Nessa foto que vocês estão vendo, dá para perceber claramente a diferença de cores no leopard. Que também, como eu repito, não é nenhuma crítica. É só uma característica do charuto. Fluxo tranquilo, sem problema nenhum. A cinza super sólida, branca. Super branca também, que contrasta legal com a cor do wrapper. Em termos de sabores agora, já com 15 minutos mais ou menos fumando, a madeira apareceu bastante agora. E ela é um pouco cítrica. E tem aquele... Eu continuo com aquela sensação de, no final, de vegetal queimado. Que é o sabor que vai pelo fim, deixa até um pouquinho amargo, mas nada que incomode. Um amargo que compõe bem com... A fumaça está vindo bem nos meus olhos aqui. Que compõe muito bem com a citricidade e a madeira que vem do draw. É num bode bem baixo, tá? Mesmo a madeira tendo levantado, vamos dizer, estava quase lavado os sabores no início. Agora não, agora já tem o sabor. É suave, mas o sabor da madeira é bem identificado com essa coisa meio cítrica, meio ácida, meio limão, algo por aí, tá? Vamos continuar fumando e vamos ver o que vai nos trazer até a metade do charuto, alguma coisa assim. Eu disse no vídeo que eu mencionei que faria os reviews de charutos brasileiros, eu falei que talvez eu não contasse muita história, né? Daria muita informação sobre o blend e tudo, pela dificuldade que eu imaginava que eu teria para encontrar essas informações. Acabou acontecendo aqui, não sei se foi uma falha minha, mas eu procurei pelo site da Alonso Menendez e não encontrei, mas eu acabei... Deixa eu só puxar aqui. É um fluxo muito agradável, um charuto bom de se fumar. Não é um charuto com pressa, ele está fumando bem, queimando devagar. Deixa eu até tirar as cinzas aqui. Está ótimo, perfeito. Mas eu acabei, como eu estava dizendo, encontrando um site em inglês, mas visivelmente feito por brasileiros. Esse é um site ligado à empresa, ao vendedor de charutos. E é um site em inglês e voltado para o mercado da Inglaterra, do Reino Unido. E ele tinha umas informações super precisas, vamos dizer assim, super claras, fáceis de encontrar sobre este blend e outros blends dessa mesma fábrica. Então foi de lá que eu peguei as informações do binder, wrapper e filler desse charuto. Não tenho muita dúvida quanto à veracidade, o site é muito bem feito e tudo. Então deu para confiar naquelas informações. Eu estou falando isso porque muita gente contribuiu para esse vídeo, dando informações sobre esse ou aquele charuto, que foi muito legal, mas as informações eram conflitantes entre si. Então recebi que tal empresa usa fumo tal, e outra pessoa me falou que a mesma empresa usava um outro tipo de fumo. Talvez seja um pouco também de falta de discernimento meu, esses fumo e tudo. Então eu procurei ir para uma informação que seja mais popular, que seja colocada publicamente para ter essa informação. E estou me fiando que é uma informação que eu possa confiar. Então se eu disser alguma coisa errada a respeito desse... Se eu disse alguma coisa errada a respeito da receita desse charuto, é que eu indico a fonte, eu divido o erro com eles. Está certo? É, o sabor é bem... Outra coisa, o retrohale também, não tem pimenta nenhuma. Então o retrohale é uma coisa que eu gosto, eu posso soltar muita fumaça pelo nariz que não me agride. Tanto pela ausência de pimenta, como pela suavidade do tabaco, que não é só suave em termos de sabor, mas ele é suave em si. Ele não é aquela fumaça pesada, oleosa, que penetra no nosso palato. E às vezes, dependendo das características do fumo, é difícil de processar pelo nariz, de soltar no retrohale. Mas vamos lá, vamos continuar e já já eu volto. Um fluxo, uma performance super agradável, ótimo. em termos de sabor, ele perdeu tanto a citricidade quanto a doçura. Ele tem a madeira agora dominando completamente o perfil de sabor e um pouco mais alta, deixou de ser aquele super mild que ele estava e está, não vamos dizer médio, mas a madeira levantou um pouco a sua presença, o body, né, da madeira está mais alto. Aquele queimado continua desde o início, eu estou sentindo, é um sabor que vai pelo finish junto com a madeira, mas ele surge no finish, ele não está presente no draw ainda. Eu quero tirar a band com vocês, eu vou usar meu canivete, que eu não tirei aqui dentro do estojo, desse lado aqui. Vamos lá. Na verdade, eu nem olhei se ela é muito presa, se eu vou precisar mesmo do... Vou. Do canivete. Nossa, super fácil de sair. Vamos lá. Perfeito. Papel diferente dos papéis que eu estou acostumado aqui, mas uma bela impressão, uma impressão que tem um verniz depois da tinta, muito legal. Uma band de qualidade. O papel estranho é um papel diferente, não bem pior nem melhor, só diferente, mas essa impressão é super cuidadosa. Só aquele deslocamento aqui, parece que é uma foto de uma pessoa, é um desenho, talvez, bem antigo, é bem pequeno na foto para dar para ver melhor, que ficou um pouco do lado, assim, e eu fiquei, me incomoda, mas é só uma... O canal não é de design gráfico, né? O canal é de charutos. Então, uma bela, uma bela band. As cores eu adorei. O canal é a minha opinião também, né? Então, eu não me furto em dá-la, em compartilhar com vocês. Super agradável de ser fumado. Os sabores, ele não é um charuto rico, ele não é um charuto com transições, não é um charuto que tenha fumos envelhecidos, certamente. Não estou dizendo que não foram processados, fermentados corretamente, nada disso, não há nenhum problema disso, não. Mas não tem aqueles fumos mais envelhecidos, mais elaborados, com processamento mais elaborado, evidentemente. Agora, como eu disse, eu não tenho as histórias, né? Eu disse isso no primeiro vídeo dessa série aqui, do lançamento da ideia. Eu não vou falar as histórias que tem por trás, porque eu não me considero realmente a pessoa mais indicada. Acho que aí, no Brasil mesmo, vocês vão conseguir informações muito mais seguras, muito mais fidedignas, muito mais valiosas das que, porventura, eu consiga através de pesquisa, alguma coisa. Então, eu vou ficar devendo nesses vídeos toda aquela história e histórias que eu acabo contando nos meus vídeos. Eu desliguei a câmera e, após duas ou três puxadas, eu senti um sabor instantâneo, uma modificação que aconteceu num raw. Há uma chegada de uma pimenta extremamente forte. Uma pimenta extremamente forte comparada com os sabores, a intensidade dos outros sabores do charuto. E é uma pimenta que me lembra aquelas pimentas de molho, aqueles molhos vermelhos. Não é a pimenta branca, a pimenta do reino, nada disso. E nem é uma pimenta extremamente quente e intensa. Mas é tipo aquelas pimentas de molho, tipo tabasco, que eu sei que tem aí no Brasil, aquelas pimentas que a gente vê nos restaurantes, mais simples, né? e tudo mais. E ela fica nos lábios e no draw. Ela não vai muito para o fio. Ela vai, mas ela acaba rápido. É isso que eu quero dizer. Já estou sentindo ela aqui. Ela vem bem presente e ela vai subindo, ela vai crescendo e depois ela cai até que rapidamente. E também houve uma, chegou uma oleosidade que já tinha vindo um pouco antes, antes da pimenta. Veio um draw antes da pimenta. Eu senti, logo depois eu senti essa chegada da pimenta. Foi muito bem vindo essa modificação porque o charuto veio numa constante muito grande e agora, já no terceiro texto, apresentando essas duas novidades. Então, vamos lá. Dá para fumar mais um pouco, talvez uns 15, 20 minutos e eu volto com as considerações finais. Já estou bem no final do terceiro terço. Ele está impecavelmente frio e sem nenhuma... não está esponjoso. Até deu... Ele, o charuto, está frio. A fumaça vem um pouco quente aqui. Continua exatamente com o mesmo perfil da última vez que eu mencionei. A pimenta vindo a cada vez mais vibrante e com a oleosidade. Ambos ali disputando o privilégio de estar em primeiro lugar com a madeira. E o finish fica com aquele queimado que veio durante todo o charuto. A pimenta já está abaixando. Aqui eu estou sentindo bastante nos lábios agora. Então, no final, o charuto realmente deu uma... Vamos dizer que teve um pouco de complexidade. Teve alguns níveis, algumas camadas de sabor que ele não teve durante 80% do tempo. Eu quero falar para vocês o seguinte. Eu não vou colocar aqui agora a lista em ordem de citação, em número de citações pelo charuto, mas no vídeo da semana que vem, que vai ser o vídeo do dia de Natal. Eu espero que vocês venham passar uma parte do dia de Natal junto comigo. Vai ser um presente para mim ter vocês durante o live chat do vídeo mais citado. Eu vou colocar a lista em ordem no vídeo da semana que vem. Se eu lembrar, eu ponho nesse aqui para todo mundo que assistiu os vídeos depois ter essa informação. Eu acho importante que vocês saibam a ordem de número de citações. Não quer dizer que o charuto mais citado é melhor do que os outros charutos. Não é nada disso. É a só. Só significa a vontade das pessoas que votaram, vamos chamar assim, de ver um review desse ou daquele charuto. Nenhum charuto vai ser melhor ou pior do que o outro por causa dessa lista. Não tem nenhuma ordem de importância aí. E eu queria só falar uma coisa que aconteceu hoje que eu achei bem curiosa que hoje é dia 15. Foi exatamente... Eu estou gravando exatamente no dia que eu falei que seria o último dia disponível para as pessoas deixarem o comentário indicando o charuto que elas preferissem. Preferirem. Que elas iriam preferir. Pronto, ficou mais fácil assim. E foi de manhã. Agora deve ser umas 5 horas da tarde. Na parte da manhã eu resolvi dar uma olhada nos comentários para ver se tinha alguma alteração. Alguma outra tinha sido muito votada. Alguma coisa assim. E só um parênteses. Vale lembrar aqui que o primeiro e o segundo foram bem mais votados do que os outros. E um dos menos citados recebeu num período de tempo aí de 40 minutos, alguma coisa assim, uns 10 votos em seguida. Foram bem próximos uns dos outros assim. Então foi bem curioso assim no final uma enxurrada de votos para um dos charutos que era que foi muito pouco citado. Mas não alterou em nada. Não manteve a ordem exatamente como estava até então. Ontem à noite foi que eu fiz a contagem que vai ser a definitiva. Eu não vou dar números, acho que não vem ao caso. Só vou dar a ordem mesmo. O mais citado foi esse e assim por diante até o menos citado. Então vamos dar mais uma última puxada. Um fluxo excelente. Um fluxo impecável. Construção magnífica. E mesmo com menos pimenta nesse aqui agora. Bem menos pimenta. E a madeira dominando mesmo com o queimado. Então, muito obrigado por ter assistido. Mais uma vez, muito obrigado por terem participado, por terem votado, por terem indicado os charutos que vocês gostariam de ver sendo o motivo de um vídeo review. E eu espero vocês também na semana que vem no dia de Natal a gente fumar junto o charuto número um, o mais citado. Espero também que até lá todos fumem muito bem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho